Aqui, pessoal, trouxe pra vocês a semente de um astrofinto, a coisa mais linda, mas deu muita semente, já até semeei um pouquinho aqui já. Pessoal, aqui eu tenho humus, tenho perlita, casca de arroz, tenho turfa aqui também, tá, pessoal? Então, é um substrato maravilhoso que a gente já vem aí há muito tempo tá usando nas nossas plantas, tá? Aqui, pessoal, eu molhei muito esse substrato, molhei bem. O excesso eu tirei de água, tá? Tirei, escorri o excesso e agora vou estar plantando as nossas sementinhas. Vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá? Pra quem poleniza e não sabe o que fazer com a sementinha, é super simples. Fazendo esse processo, ela vai germinar. Vou mostrar pra vocês também umas que já germinaram. E logo, logo a gente vai ter plantinhas novas aí pra gente estar vendendo pra nossa coleção. Pessoal, outra opção também são esses potinhos herméticos aqui, ó, tá vendo? Com tampinha. Esse daqui é uma flaira que nós plantamos. Olha que coisa mais linda, já germinou, tá? Vou estar tampando novamente. Porque aqui, ó, ela vai criando a própria aguinha, né? Com o calor, o vapor, sobe a água. Ó, esse daqui são, é, miriocíma. Também já germinaram os dois também. Olha aí, que coisa mais linda. Lindo, né, pessoal? Então, logo, logo esse daqui também vai estar germinando, olha. Você vai arrumar esses plásticos de mercado mesmo, tá? Transparente. Vou colocar aqui dentro, vou borrifar um pouco de água aqui só no saco e vou fechar esse saco, tá? E aqui dentro, com a própria água, ele vai criando vapor. Então, essa planta vai ficar aqui por um bom tempo, tá, pessoal? Quando vocês verem que germinou, o saquinho já não tá mais criando vapor, você vai abrir e vai borrifar a água um pouquinho na plantinha e vai colocar a água no saco e vai fechar, tá? Até elas crescerem e tá, é, aí você pode estar tirando o saco, que aí ela vai, é, sobreviver sozinha, né? Sem estar nessa estufinha.